Toda vez que eu peido, eu abro minha calcinha, ou se deixar isso no farbas eu vou chorar, tá? Não põe isso, acho até que coisa pior. Eu pego aí, eu abro a calcinha pra sair um pouco do cheiro, tá ligado? Aí eu pego, mano, aí eu pego e boto a mão assim, tá ligado? Aí eu dou uma cheirada, mano, e normalmente não tem cheiro. Aí eu fico tipo, bom, legal, não me caguei.